A CIDADE NO BRASIL É para a vitória, fica na história O povo canta, todas as novas a ganhar Os avançados, bem treinados Jogam bonito em passos de união A camisa, o amor, a bola O desportivo será sempre campeão GOLO! É GOLO! Na bancada, baca forte o coração GOLO! É GOLO! Amarelos, o melhor da divisão Amarelos, amarelos E ele te pierde, amarelos